Pelos pratos e campinas, nem beijantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Chuvas fortes de águas puras, repousantes eu vou Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou E pra sempre O Seu nome eu honrarei Seu encontro e o aviso Nos caminhos eu vou Segurança, sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará O meu pastor, o meu pastor Muito alegre Que transborda Que transborda a minha graça em seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada em minha vida faltará Nada em minha vida faltará Bem à frente, inimigo, confiante em mim Tenho sempre Tenho sempre o Senhor junto de mim Seu cajado me protege E eu jamais temer E eu jamais temer Sempre junto Que transborda a minha graça em minha vida Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará A alegria e esperança Caminhando eu vou Minha vida está sempre em Suas mãos E na casa do Senhor Eu irei a gritar E este canto Para sempre irei cantar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor